Vamos lá. Então anota aí. Possivelmente curável, não possivelmente curável. O termo técnico disso é sadhya. E não possivelmente curável é a sadhya. S-A-D-H-Y-A. Primeira coisa, quando a gente está observando uma pessoa com uma doença, grave ou não grave, a gente tem que se perguntar o seguinte, o quanto que ela vai ser 100% tratável afora milagres? Por exemplo, a minha mão esquerda, quando eu fui fazer panchacarma, o meu médico falou, o que você está esperando desse panchacarma? Você está esperando sair daqui com ela 100% funcional, tocando guitarra? Eu falei, não. Eu estou esperando ela ficar um pouco mais flexível, um pouco menos fria, etc. Ok? Então a primeira pergunta, quando a gente vai lidar com o caso, é o quanto que isso daqui é 100% tratável ou não é 100% tratável? Esse é dois grupos. Sadhya e a sadhya. Sadhya é, você vai ficar 100% curado, a sadhya é, não, não vai ficar 100% curado. Aí dentro do sadhya vão ter dois formatos e dentro do sadhya vão ter dois formatos. Um vai ser, você puxa a setinha dentro do sadhya, vai ser su sadhya, su sadhya, su sadhya vai significar, isso vai tender a ser tratável. Além de você ficar 100% curado, ela vai ser um tratamento relativamente fácil de ser bem sucedido. Então você pode estar com uma psoríase, que seja. Se a pessoa, o médico falar pra você, su sadhya, você fica feliz. Aí ele fala o seguinte, ih, moleza. Põe parênteses aí, moleza. Su sadhya é, a sua doença, ela, pro contexto que a pessoa tem ali de informação, de medicamento, de terapia, do quanto que a pessoa acha que você vai precisar investir, etc, etc, ele fala, a conta vai fechar de boa. Ok? A chance de sucesso, o prognóstico, que é como esse tema é colocado, o prognóstico do teu quadro tende a ser muito bom. Aí como que você vai avaliar que a su sadhya tem na playlist ali, vocês vendo os vídeos, cada um deles, cada coisa vai significar se ela é recém-instalada, se não é recém-instalada, se é mais de um dosho, se não é mais de um dosho, se está em marma, se não está em marma. Tem vários aspectos que vão ser considerados para chegar à seguinte definição. Sim, isso daqui é um quadro clínico, cirúrgico, ou qualquer coisa que seja, de boa, tranquilão, su sadhya. Ok? Dentro ainda dessa mesma caixinha, que é do 108% tratável, vai ter uma que se chama kruch sadhya. Então, esse kruch, ele vai ser escrito com kr, com pontinho embaixo, e aí, muitas vezes, você vai ver isso escrito como CCH. Essa vai ser colocado, estou aqui checando se é com CCH, mas eu acho que é isso. Isso vai ser colocado como uma doença que é plenamente tratável. Não, tem um R. C, R com pontinho embaixo, C... Não, falei errado. K, R com pontinho embaixo, C. C, H, R, A. Crucha! Isso é traduzido como assim, é difícil. Você, assim, vai ganhar o jogo, mas vai ser suado. A gente pode botar a tradução em português por assim. Foi suado essa vitória. Ok? Ganhou, mas não foi, assim, um passeio no parque. K, R com pontinho embaixo, C, C, H, A, R, A. Crucha! Então, o prognóstico é, olha, você vai conseguir fazer esse tratamento, mas você vai precisar fazer isso, 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 isso. Mas, assim, atenção que essa parte é bem importante. Depois de você fazer esse tratamento difícil, de ficar, sei lá, 10 dias, 15 dias num quarto escuro, etc. Você vai sair daqui bom. Ok? É mais ou menos essa a ideia. O tratamento vai ser difícil, mas o resultado vai ser bom. Então, é uma cirurgia que o médico fala assim, olha, é uma cirurgia que leva mais tempo, tem que dar anestesia geral, e você fala, tem que dar anestesia geral, mas ele pode morrer. Não, calma, não é nada muito grave, assim. A chance de isso daqui dar problema é baixa. Não é um negócio pra você ficar preocupado. Mas vai envolver alguns cuidados. Antes da cirurgia, essa pessoa vai ter que ter essa disciplina, essa rotina, etc. Ok? Então, dentro da caixinha sádia, vai ter su sádia e cruchara sádia. Aquilo que é tratável com facilidade, e aquilo que é tratável suado, mas difícil. Não vai ser tão simples assim levar. A gente acha que com a ayurveda, tudo vai ser sádia. Tudo você vai tratar. Você pode estar, digamos assim, com um alien na barriga, que a pessoa vai ver, não, com a ayurveda, esse mioma, só tomando erva, você necessariamente vai conseguir curar, etc. Então, uma das características importantes do kruchara sádia é, às vezes, cirurgia. Tipo, no contexto ocidental, mioma. Mioma, muitas vezes, a pessoa vai fazer um processo de retirar o útero, dentro da perspectiva do ayurveda, para ser o tratamento. Tratamento cirúrgico. Quando existe a necessidade de um tratamento cirúrgico, e ele é bem sucedido, ele, via de regra, vai cair dentro do kruchara. Ok? Sádia. Saiu um pouco dessa história de que no ayurveda é só tomar erva, etc. Endometriose, mioma no útero, e um monte de outras coisas. Vai precisar procedimentos cirúrgicos, já não é mais sussádia. Já é a kruchara sádia. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu quero o ayurveda, porque o ayurveda é um sistema natural, eu não quero fazer cirurgia. Quem te disse que o ayurveda não tem cirurgia? Quem te disse que o ayurveda não recomenda cirurgia? Muitas vezes, o ayurveda fala assim, mesmo que você fique fazendo dez panchacarmas, talvez vai ser muito mais efetivo, muito mais adequado para o estágio do desenvolvimento da tua doença, você fazer uma remoção do útero mesmo. Porque a pessoa não tem disciplina, não tem condição de ficar tomando aquela erva de, sei lá, dez anos, ou qualquer coisa que seja. Ok? A gente que tem uma visão muito viajandona, new age, do ayurveda, que é assim, não, jamais, nunca o ayurveda vai fazer uma intervenção cirúrgica. Faz, gente. Faz parte do processo de prognóstico saber quando a cirurgia é mais recomendada do que o tratamento clínico. É claro que no ayurveda a gente vai, muitas vezes, tender muito mais a um tratamento clínico do que ao tratamento cirúrgico. Mas só se a gente tiver segurança de que aquilo vai ajudar a pessoa mais do que um tratamento cirúrgico. Ok? Porque ficar fazendo panchacarmas todo ano durante cinco anos, gente, também é um negócio fácil que todo mundo dá conta. Aí, depois disso, a gente vai ter outra caixinha, que é a caixinha do â-sádhya, que significa na-sádhya, que significa não-tratável. Essa próxima caixinha vai significar, no primeiro caso, doenças que não são tratáveis, mas que elas conseguem ser controladas. O termo técnico para isso se chama yapya. Y-A, estou compartilhando a tela aqui com vocês da playlist. Essa parte a gente fez lá no Astanga Raridaya de 2019, sei lá quando que foi aquilo, deve ter sido 19. Então, aqui, Astanga Raridaya Sotristana, primeiro capítulo, 32. A e 32B. O 32B é doenças crônicas, não curáveis, mas manejáveis. O caso clássico, diabetes. Ok? Existem situações onde a pessoa, ela não vai ficar 100% curada, em alguns casos, alcoolismo, em alguns casos, dependência química, meio que pode cair ali dentro. aonde a pessoa, ela vai ser considerada para o resto da vida e de alguma forma um doente, mas isso não quer dizer que ela vai ter a doença se manifestando de uma forma plena. Por exemplo, HIV, a herpes zoster. São doenças que muitas vezes não têm uma cura completa, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter uma qualidade de vida com aquela com aquela estilo de vida muito regrado, muito preciso e se você pisar fora da linha, falta! Toma um cartão amarelo. Se pisar de novo, vermelho, puft, foi para o hospital. Ok? Então, essas características de doenças, IAPIA. São doenças que, por exemplo, nem sempre o fígado da pessoa vai ser fácil de regenerar, nem sempre o rim da pessoa vai ser fácil de regenerar. No caso, por exemplo, do COVID, muitas pessoas ficam com sequelas, essa palavra é bem importante no contexto desse IAPIA, a SADYA, que são sequelas que a pessoa vai ter que lidar com a vida na vida dela. Por exemplo, no caso da minha mão, ela é IAPIA. Ela dificilmente vai ser curada, mas não quer dizer que ela vai gangrenar ou que ela vai qualquer coisa que seja. Você vai ter que conviver com isso, a não ser que um milagre aconteça ou alguma intervenção superior aconteça. Essa doença é uma doença que você vai ser portador daquele estado meio que para o resto dessa vida. E o que o Ayurveda vai fazer é quais são os limites que você pode viver para conviver com isso. Por exemplo, se eu for surfar em Florianópolis ou em Saquarema, que é top, dificilmente vai ter Ayurveda para dar conta de... mesmo que eu esteja surfando lá de John e com luva e etc. Aquilo dali tem um estilo de vida que você vai ser impedido de fazer algumas coisas, porque se você fizer aquilo, não vai ter depois de você ficar tomando gandataila e não sei o que para correr atrás do prejuízo. Você já era. Você cometeu uma falta grave. Foi, digamos, cartão vermelho. Ok? Foi expulso, só volta no próximo jogo, na próxima vida. Certo? Então, dentro desse contexto, a diabetes é uma das mais presentes. Onde o Ayurveda fala assim, se você não seguir essas recomendações, aqui a palavra já não é nem recomendações em português, se você não seguir essas determinações, aqui fica bom, você vai ficar mais doente. Ah, mas... É ter um papo meio que médico, no contexto assim do tipo, ou é isso, ou você vai ter um infarto, ou você tem uma pressão alta, não sei o que. São quadros clínicos graves já, onde a pessoa já teve lá um AVC e não sei o que, e você fala, se você ficar com esse nível de estresse, você vai morrer de novo. Ok? A primeira batendo na trava, essa daqui vai acertar. Certo? É um papo meio mais brutamonte com a pessoa para ela entender que a vida dela está em jogo. e se você escorregar no fio da navalha, cair de bunda não vai ser legal. Não vai funcionar muito bem. Ok? E, por fim, existe o quarto tipo, que é o tipo 2 dentro do Asad, que vai ser chamado de Anupakrama. Essa parte é bem problemática, porque, no geral, ela vai ser traduzida como doenças não tratáveis. E dentro do contexto do Ayurveda clássico, isso significa mais ou menos o seguinte, se você fica tentando tratar uma pessoa que você sabe que vai morrer daqui a pouco, quando essa pessoa morrer, a família vai te culpar e você vai, digamos, talvez ser enforcado pelo rei. Então, dentro do livro clássico, a coisa que aparece assim na primeira impressão é não trate essas pessoas. Ok? Deixe elas morrerem. Do ponto de vista ocidental, do ponto de vista contemporânea, essa leitura é uma leitura meio difícil de sustentar. Certo? Ah, essa pessoa está com câncer terminal, deixa ela aí na sarjeta que já era. Não é isso. A ideia é mais ou menos o seguinte, falar para a pessoa, olha, você vai morrer. Ok? Todos nós vamos, mas no teu caso é provável que isso aconteça em um mês, em um ano, etc. Ok? Mas, você já avisou para a pessoa que ela meio que ia, a não ser que um milagre aconteça, ela já era. Ok? E do ponto de vista do que a gente pode interpretar isso para o mundo contemporâneo é, dado que é muito pouco provável que você sobreviva, como que a gente vai poder te ajudar a amenizar o seu sofrimento no seu processo de morrer. É melhorar a qualidade do processo de morrer da pessoa. Em vez, digamos assim, ser jogado na sarjeta, ser cremado. Vamos fazer essa ideia do ponto de vista do contexto indiano, que a ideia é a seguinte, você não está criando nenhuma expectativa de que a pessoa vai sobreviver. Você está sendo 100% cristalino de que aquela é uma situação terminal, que do ponto de vista do conhecimento, etc e tal, não adianta querer falar para a pessoa que a medicina vai precisar. Você fala para a pessoa, reza para ela, porque aqui a gente está precisando de um milagre. Você não está falando para ela do tipo assim, não existe nenhum tratamento que possa salvar ela, mas você vai chamar esse tratamento de milagre. Ok? Porque todas as vias de quimioterapia, radioterapia, etc e tal, o médico está falando, a gente já fez tudo que a gente podia fazer, não tem mais nada para fazer para salvar a vida dessa pessoa. é esse contexto que a gente está chamando. Ah, mas o Ayurveda faz milagre. Não é sempre que faz. Ok? Quem faz não é o Ayurveda, é o divino em si. E ter essa noção muito, assim, categórica da pessoa não sair criando fantasias de que ela vai para a Índia num estado terminal e etc, vão transportar ela num avião médico para chegar na Índia para fazer um panjacarma que vai salvar... Calma, gente. Ok? Falar que existem prognósticos que são prognósticos aonde, do ponto de vista contemporâneo, a gente pode colocar dessa forma. Sim, essa pessoa é o mais provável é que ela vá falecer dentro de X tempo. E até lá, a gente vai cuidar para evitar que ela sofra muito nesse processo. Tá? Muito bem. Isso é uma síntese dos outros vídeos para vocês terem a noção delas amarrada. para a galera que está assistindo aí no YouTube. Aguardamos vocês na próxima capítulo 1. Na próxima turma do Oshuin. Estúdio de formação. Sim. Ah, agora a gente tem um novo layout do nosso Oshuin. Formação continuada em Ayurveda. Uau! Namastê! Ficou top esse, hein? O oferecimento capítulo 2, turma. 5. Namastê!